Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um coque muito fácil pra você fazer aí pra arrasar nesse inverno dá pra usar em qualquer ocasião, tanto pra uma coisa mais chique, se você for pra algum lugar mais chique quanto pra sair mesmo assim, classicão, tá? É um coque muito fácil de fazer e eu tenho certeza que todas vocês vão conseguir e a gente vai usar apenas grampos de cabelo, grampinhos assim de cabelo, tá? Então vou começar, vou fazer um coque normal no meu cabelo, vou usar apenas os dedos que aí vai ficar mais bonito vai ficar uma coisa mais despojada, tô olhando aqui no meu espelhinho pra ver como que tá então o que vai ficar bonito é essas marquinhas de dedo assim entrando aqui e aí eu vou fazer o coque normal ó, um coquezinho normal, já vou segurando ele e vou deixar ele mais abertinho deixa eu mostrar pra vocês ó, eu vou deixar ele assim ó, mais abertinho e vou prender com grampo se seu cabelo não segura com grampo, aí você pode vir com a xuxinha, tá? como o meu somente com grampo ele já segura, porque tem um pouquinho o cabelo ele já, ele já para com grampo então vou colocar até eu sentir que tá firminho quem quiser pode fazer aquele coque usando a rosquinha que eu acho que a gente já tem aqui no canal também, vou deixar aqui se tiver é, mas é super simples também de fazer vou colocar o último aqui embaixo e o bonito desse coque é deixar essa parte bem fofinha daqui de baixo assim ó, aquele estilo bem bagunçado então, tá? e o coquezinho aqui e vamos finalizar na parte da frente ó, nessa parte da frente eu vou soltar alguns fiozinhos aqui pra ficar bem bonitão e vou soltar alguns aqui em cima assim também, olha eu não gosto muito de mostrar essa partezinha da minha orelha mas vou colocar ela pra trás aqui porque tá bem fofinha então, tiro um pouquinho daqui da frente também e está pronto meninas, o nosso penteadinho, o nosso coque de hoje, olha que lindo que ele fica muito simples, muito fácil, muito rápido e dá pra você ir em festa, dá pra você ir pra onde você quiser num shopping, fica muito bonito também com uma roupinha assim, mas depende da roupa que você colocar se você colocar uma roupa mais chique, vai ficar mais chique se você colocar uma roupa mais básica, vai ficar mais básico mas toda vez que a gente puxa alguns cabelinhos aqui, ó já dá um detalhe muito mais bonito pro nosso penteado, tá bom? então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e ó, ele tá bem firminho aqui, ó, não vai cair não, tá bem firminho então você pode prender tanto com xuxinha ou com grampo, tá? independente aí o que o seu cabelo segurar, vai ficar bem bonito então é isso, tente fazer aí na sua casa eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão gostar tem alguns tutoriais de cabelo aqui no canal já que eu vou deixar linkadinho aí no izinho aqui, ou é aqui, ou é aqui ou é um dos dois lados eu vou deixar aí pra vocês mas então é isso, se você gostou clica aí no gostei, compartilha, favorite o nosso vídeo um super beijo pra vocês até a próxima e bye bye